Olá, amigos do canal Questiones, como é que vão? O mundo está passando, sim, por uma transição ideológica. Tem algo acontecendo no mundo hoje, porque as pessoas estão indignadas com muitos dos acontecimentos ao redor do globo e elas estão se juntando em um pensamento ante essas imposições que estão sendo feitas, que vêm de todos os lados. Vêm do governo, vêm da mídia, vêm do entretenimento, das grandes empresas. Então, as pessoas estão se agrupando neste pensamento e tentando mudar, por vias democráticas, através das eleições, os seus governos, aqueles que representam, né? Por outros totalmente antagônicos a esses que estão no poder. Hoje, quem estão na maioria do poder? Pessoas que pensam de esquerda. E as pessoas estão tentando eleger candidatos, pessoas que representam o lado direito. E isso tem feito o quê? Aquele conflito de mundos, né? Aquele grande conflito está ocorrendo nos dias de hoje. Dois mundos antagônicos. Bom, a França, vou mostrar um gráfico pra vocês, teve uma reviravolta lá. A extrema esquerda conseguiu, com a ajuda do Macron, a partir de um acordo que eles fizeram, ter a maioria no parlamento, né? Na assembleia, nas eleições que ocorreram por lá. Na União Europeia, a direita, né? Foi vencendo na França, na Alemanha, em outros países da União Europeia. E aí, se tornou maioria no Congresso Europeu. Aí, o Macron, o que fez? Solveu a assembleia e convocou eleições dentro da França. As eleições aconteceram no primeiro turno. A Marine Le Pen venceu no primeiro turno. Seu partido venceu de forma esmagadora. Mas aí, nesse tempo, foi hora de Macron reagrupar, convencer pessoas, se aliar àqueles que ele diz que não estava junto, que era da extrema esquerda, porque o Macron se diz um cara meio que de centro, né? Centro, centro-esquerda e tal. E ele se aliou totalmente. E aí, mesmo a Marine Le Pen vencendo, ela não venceu. É um negócio de louco, gente, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Mas o que eu quero te mostrar é que ela não conquistou a maioria dos assentos, mas eu vou te mostrar um gráfico pra você entender que essa transição ideológica no mundo, ela já começou e não tem como ser freada. O que tá sendo tentado pelo mundo pra frear este avanço da massa indignada com as imposições atuais pelos governos? Censura, perseguição, prisão, guerra semântica, todo tipo de situação, né? Mas a coisa, em um momento, vai mudar completamente. Mas, até lá, nós temos chão, tem muita coisa pra acontecer, tá certo? Bom, 40 mil presos podem, então, vão, talvez, ser liberados antecipadamente sob medidas de emergência, propostas pelo novo primeiro-ministro britânico, o Kay Stenmer. Gente, o novo primeiro-ministro britânico, o partido dele, da esquerda, venceu a eleição por lá. A maioria do povo não foi votar, então, a omissão, você vai ser governado de alguma forma, você indo votar ou não votar. Então, as pessoas preferiram não ir votar, mas isso mostra o quê? Uma descrença também. As pessoas estão descrentes no sistema e estão fazendo o quê? Cada país, onde não é obrigatório, muitas pessoas não estão indo nem votar. Essa é a realidade. E lá, isso aconteceu. E agora, um cara que é de extrema-esquerda, não é um de extrema-direita, não é de direita, não é de centro, é um de extrema-esquerda, assumiu. Sai, rixe, sunak e entra ele. E, gente, o negócio já começa com essa pegada. Liberar presos. Para lidar com superlotação das prisões, qual a solução? Qual, qual? O que eles sempre falam. Os criminosos poderiam ser soltos sem cumprir nem metade da pena. A medida beneficiaria cerca de 40 mil presos, cumprindo penas de prisão de menos de 4 anos, por uma ampla variedade de crimes. Espera-se que os ministros confirmem a promessa do Manifesto Trabalhista para uma revisão completa das diretrizes de condenação, olha aí. Isso incluiria a possibilidade de substituir sentenças de prisão de menos de 12 anos, né, por penas de prisão suspensas. Um recorde de 88.225 pessoas estão atualmente presas na Inglaterra e no País de Gales. Dizem que há menos 700 vagas de prisão restantes, nas prisões masculinas, na Inglaterra e no País de Gales, né. O primeiro ministro britânico, Rishonaki, o que saiu agora? Ele bloqueou as medidas de libertação antecipada antes das eleições gerais. Mas agora parece que a coisa vai andar. E se você observar o governo que o primeiro ministro agora, né, o novo no Reino Unido, ele está colocando, você cai pra trás. Cai pra trás. São todas aquelas características, né, da extrema esquerda. Então eles estão colocando todo esse pessoal pra conduzir agora o Reino Unido de forma forte nesta agenda que a massa vem tendo essa repulsa. Mas que as pessoas, muitas vezes, como aconteceu agora, não vão nem votar. Aí paga um preço, né. Bom, Europa tá nisso. Já vou pra França, mas eu quero passar também aqui sobre os Estados Unidos. Democratas sêniores, incluindo o Nadler, pedem que Biden desista. O deputado Jerry é um dos quatro democratas sêniores da Câmara que agora pedem que o presidente Joe Biden desista da eleição de 2024. Por quê? Gente, eles estão vendo que ele não tem chance alguma de ganhar. A carta na manga, ainda eu acredito, e eles devem ser isso, é a Michelle Obama. Então eles colocam as fichas de que com ela poderão vencer. Mas talvez outros poderão ser escolhidos. Talvez eles acreditem que, por exemplo, Kamala Harris e outros candidatos possam. Mas Biden não tem chances de vencer Donald Trump. Essa é a grande realidade, tá certo? Então eles estão pedindo agora pra que ele saia. Se você pegar aqui, os mega doadores, aqueles que doam milhões e milhões, até mesmo a herdeira da Disney, a Disney, a herdeira, ela doa dinheiro para os democratas. Ela é democrata. E ela está doando para a campanha de Biden e falou que vai cancelar, que pode cancelar isso pra que ele desista. Nega doadores democratas imploram para que Joe Biden desista, enquanto Trump provoca o presidente a permanecer na corrida, que o Trump chama ele de fantoche, né? Então o Trump está fazendo aquele jogo, né? Continua aí, te desafio, né? Vamos lá. Porque o Trump não é bobo. Ele sabe que com o Biden será bem mais fácil ele vencer. Então nós estamos vendo o mundo indo pra essa guinada, sim, à direita. Mas uma resistência forte do sistema que faz, por exemplo, essa aliança que o Macron fez, eles estão tentando. Eles vão conseguir, em alguns momentos, postegar, né? Vão conseguir deixar pra depois esse avanço, as vitórias à direita e tal. O avanço do povo, né? Elegendo representantes que não sejam de esquerda. Eles vão conseguir, algumas vezes, frear, contornar, fazer alianças e tal. Mas em algum momento, essa transição que já começou, ela vai ter fim, tá certo? Vai ser o seu grande finale. E só um recado aqui, gente. Vocês estão vendo no Brasil, que também é coordenado, né? Por esta agenda, que a economia está sendo destruída. O dólar disparou, o euro disparou, né? Se você observar aí, é um negócio, assim, surreal. E eu tenho uma escola de negócios digitais. No final desse vídeo, eu quero te contar mais. Eu sempre deixo aqui a oportunidade. Hoje eu tenho liberdade, graças a Deus, e ao que eu aprendi trabalhando com a internet. E é isso que eu quero te ensinar. No primeiro link aqui na descrição, você me chama no WhatsApp e eu já começo a te ensinar, tá bom? Mas vamos lá. Esquerdistas franceses comemoram em Paris e provocam apoiadores de Le Pen. Eles perderam, mas ganharam. Essa é a realidade. Renato, mas por que eles perderam, mas ganharam? Olha isso aqui. Esse daqui é um dos mapas eleitorais, né? Tudo azul. Marine Le Pen vencendo. A própria Marine Le Pen digitou o seguinte. Olha só. Todo o meu agradecimento aos 10 milhões de eleitores que fizeram do RN o partido líder em número de votos e número de deputados. O progresso em dois anos é incrível e torna inevitável a nossa vitória a curto prazo, viu? A curto prazo. Convidar-nos a também a fazer um balanço do que pode, sem dúvida, ser melhorado no futuro. Então, veja, é um processo que eu falei, né? Le Pen começou devagarinho, não tinha chance nenhuma, nada. De repente foi avançando, avançando, avançando. Agora já tá tendo vitórias grandiosas, mesmo que acabe perdendo na questão dos assentos na Assembleia, né? Que é onde eles perderam. E aí, a vitória, né? Que foi dessa aliança que o Macron fez com a extrema esquerda. Se esses caras aplicarem tudo o que eles estão falando... Gente, é assim. Quem viu a França viu. Essa é a realidade, tá? E os esquerdistas franceses estavam em júbilo ontem à noite, quando uma coalizão de última hora entre partidos de esquerda conseguiu impedir... o RN de Marine Le Pen de vencer as eleições parlamentares no país. Imagens do vídeo postadas nas redes sociais mostram jovens esquerdistas comemorando as ruas de Paris e insultando os apoiadores de Le Pen. Você perdeu. A esquerda é muito forte, disse um jovem. Outro, né? Nós temos amor. Estamos celebrando e temos alegria. E vocês? Vocês têm ódio. Nós somos muito fortes. Então, sempre aquela retórica, né? Vocês são maus. Eu sou bonzinho. E aí, a vitória deles, né? Entre aspas, que eu chamo, foi comemorada como? Tacando fogo em tudo quanto é lugar, né? Teve um monte de motim, quebra-quebra, polícia acionada. Foi mó rolo o que aconteceu lá na França neste final de semana que eu tinha que trazer aqui pra vocês, tá certo? Então, não pense que os Estados Unidos, ele não tá de olho nisso tudo. Tá totalmente envolvido nisso e vendo. E, mais um aqui, ó. Rob Rainer se volta contra Biden e exige que ele pare de brincar e renuncie. Então, outro, ó. Diretor e produtor liberal de Hollywood, Rob Rainer, teve um colapso no domingo, exigindo que a campanha de Biden parasse de brincar e fizesse com que Joe Biden desistisse da corrida presidencial. Rainer, um leal declarado a Biden, parece ter mudado de ideia desde o desempenho desastroso de Biden no debate no mês passado, proclamando que é hora de Biden renunciar. E aí ele escreveu, né? É hora de parar de brincar. Se o criminoso condenado vencer, perderemos nossa democracia. Veja, a mesma narrativa. Joe Biden efetivamente serviu os Estados Unidos com honra, decência e dignidade. É hora de Biden renunciar, né? Escreveu ele. Então, é aquela questão que sempre é usado, né? Aquele jogo de palavras e agora ele se volta contra o Biden pra poder trazer o outro candidato que eles desejam. Muitos afirmam que é a própria Michelle Obama, mas existem outros que têm chance. Quem será que é? Eu aposto minhas fichas na Michelle Obama. Eu acredito que seja pra ela o caminho preparado nos democratas pra que seja candidata. Mas vamos ver o que tá acontecendo. Então, eu dizia que eles estão de olho no que acontece na Europa e estão vendo essa ascensão do que eles chamam, né? De extrema-direita. Eles estão vendo essa ascensão em que o povo tem votado cada vez mais, indignados com as políticas aplicadas por eles. Então, eles precisam o quê? Sempre dar uma renovada, uma mudada, mudar de rosto, né? Fazer movimentos táticos pra poder vencer eleições e continuar no poder e continuar com suas agendas, porque o que vem pela frente é forte. E pra eles, vai ser inevitável. O que tá acontecendo hoje? Esse processo de transição ideológica no mundo já começou, como eu disse, e ele é um processo, como eu acabei de dizer. Não estou sendo redundante, né? Tem que frisar isso. Esse processo vai, ó, parte por parte. Olha o partido de Le Pen. Veio crescendo, 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 crescendo e agora já está bem forte e a estrutura pra que eles possam chegar à presidência tá quase ficando pronta. Então, o mundo, muito em breve, vai mudar da água pro vinho, tá certo? Mas deixa a sua opinião aqui, que é muito importante. Se inscreve no canal, ative as notificações. Se você quer mais conteúdos como esse, então é pra eu saber. Dê um like, né? Que aí eu vou saber, comenta. E, como eu dizia pra vocês, no primeiro link aqui na descrição, tem a oportunidade que eu tô deixando aqui pra vocês, da minha escola de negócios digitais, onde eu quero te ensinar como é que você vai trabalhar através do seu celular ou do seu computador e você vai poder ganhar em dólar. Ah, e todo mundo desesperado, o dólar disparou, o dólar disparou, você vai falar, opa, o dólar disparou, tô ganhando em dólar, tá certo? Então é isso que eu quero trazer pra você, eu quero te ensinar como é que você pode atingir a liberdade que hoje eu tenho, que já estou no décimo quarto país, isso mesmo, gente. Já são 14 países que eu estou rodando esse mundo com essa liberdade. E você pode, se eu posso, você pode. Então deixa eu te ensinar, se dê essa oportunidade. Primeiro link na descrição. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.